Em busca de uma alimentação mais saudável e sustentável, está cada vez mais comum encontrarmos os veganos por aí. Pessoas que não consomem produtos de origem animal. Você conhece algum? Seria o veganismo uma nova proposta de vida para a sociedade? Como o governo vê essa causa? Quer conversar com a gente sobre o assunto? Participe do Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, eu espero você!